Fala aí, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um tema fora das apostas esportivas, mas ao mesmo tempo muito dentro. Por quê? Porque eu quero falar um pouco pra vocês de network, já falei algumas vezes aqui no canal, e esse é um tema que é essencial na vida de um apostador e mais essencial ainda na vida de alguém que quer ser um influenciador, quer ser um criador de conteúdo, enfim, quer trabalhar de forma coletiva com alguma coisa nas apostas. E aí eu me sinto com propriedade de falar nesse tema, porque por possuir uma empresa e vários produtos dentro da cena das apostas, eu tenho uma experiência positiva pra te dizer o porquê que o network é ultra, mega, importante e decisivo na sua vida como longo prazo. Então depois da vinheta eu vou dar esse papo pra você e eu queria que você chegasse bem próximo desse raciocínio, porque isso vai ajudar a acelerar e a atualizar o teu mindset. Bora! Galera, de volta ao vídeo, né? E eu queria falar um pouco sobre o porquê que eu tenho tanto sucesso na minha vida. E isso tá ligado completamente a ter conseguido criar uma rede de relacionamentos positivas. E vamos tentar destrinchar um pouquinho esse assunto. Então o que é o network? O network é uma rede de relacionamentos, ou seja, é o teu dia a dia, as pessoas a qual você se relaciona, o teu entendimento, a tua empatia com elas e elas com você. Então por muitas vezes, quando eu me pensei em que eu precisava de alguma coisa e de alguém, eu consigo estender a mão e falar, é você, vem cá. E eu sei que esse cara não vai me decepcionar. Quando as pessoas precisaram de mim, precisam, elas me chamam e tô eu lá pra atendê-las. Só que isso não é só dentro das apostas. O network, ele vem da vida, eu costumo dizer que ele vem de dentro pra fora. Ele vem da sua vida pessoal pra sua vida profissional. Não adianta, se você é um cara pilantra, um vagabundo, um cara que trata as pessoas mal, um cara que mente, um cara que é, assim, egoísta, não adianta você querer ter um bom network. Não vai dar, não vai dar como o dinheiro do craque neto. Não vai rolar, velho. Você ganha a amizade das pessoas, você ganha o respeito delas e a empatia a partir do momento que você tem bons valores. Então, o valor é o primordial. O valor vem de berço. Seu pai e tua mãe já deve ter te ensinado isso. Mas você também cria, você também aprende, você também assimila bons valores. Eu também aprendi isso na minha vida. Então, antes de ser apostador, antes de ser influenciador e ter aí tantos seguidores, eu sempre fui um cara que as pessoas sempre gostavam de se relacionar comigo, porque eu sou um cara honesto, sou um cara transparente. Eu sempre fui assim, nunca vou mudar, tenho minha humildade, sigo como sempre fui há tantos anos atrás. E aí, você tem que transportar isso para o lado das apostas. E essa é uma dificuldade. Tem também muita gente que tem todos esses valores a qual eu falei, mas que dentro das apostas não conseguem reverter isso em network. Por quê? Porque comete alguns grandes erros. E qual que é o maior erro de todos, para não ficar falando aqui sobre todos os erros? O maior erro de todos nas apostas é você se relacionar com pessoas que não deveriam estar entre os seus próximos. Tem aquele vídeo famoso, eu já coloquei aqui no canal, se você quiser pesquisar no YouTube. Você é a média das cinco pessoas a qual você se relaciona, mais próximas de você. Então, tenta parar e tenta imaginar isso. Quais são as cinco pessoas que você mais fala no teu dia a dia? Por exemplo, teu cunhado, teu amigo, teu pai, teu primo, teu irmão. Normalmente, por você falar com elas tantas vezes no seu dia a dia, você troca ideias e você assimila valores, converte os seus valores, elas convertem os valores delas em você. Então, isso tudo se torna uma grande bola de neve para o bem ou para o mal. Então, a média é tanto positiva quanto negativa. E aí, eu vou até citar um cara, se vocês quiserem pesquisar no YouTube, chama Pedro Calabres, não sei como é que se pronuncia. Ele tem um vídeo que fala do poder da negatividade das pessoas. E aí, é um outro tema, mas é muito interessante, que muita gente fala, não, pô, esse cara aí, eu sei que ele é um pilantra, eu sei que ele é safado, vagabundo, mas não tem problema não, deixa ele ali perto de mim, eu posso me relacionar com ele, que não faz mal. E se engana, se engana por dois, você se engana pensando nisso por dois motivos. Primeiro que, cientificamente, o teu cérebro, o seu subconsciente, interpreta que uma pessoa negativa está do seu lado, só por conta disso ele já libera substâncias, ele já trabalha até o seu emocional, de uma maneira a te retrair, ou a te desenvolver sentimentos negativos. E isso te exaura uma outra vibe. Então, em resumo, estar perto de pessoas ruins, que não falam a verdade, que são mentirosas, enfim, e todo esse tipo de coisa, atrasa o teu relacionamento. E aí, o segundo ponto é o quê? É o famoso título desse vídeo, né? Diga-me com quem você anda e eu te direi quem você é. E essa é mais uma verdade. Infelizmente, alguns julgamentos são errados nesta máxima dessa frase. Às vezes, uma pessoa muito boa está andando com pessoas muito ruins. Só que, primeiro que isso é raro, normalmente pessoas ruins andam com pessoas ruins, pessoas boas andam com pessoas boas, e daí vem o outro vídeo do Rick Shetta, que fala que águia voa com águia, pardal voa com pardal. Então, essa é mais uma verdade. Mas, enfim, embora ainda existam essas exceções, o culpado por essas exceções existirem é o próprio indivíduo que está andando com as pessoas ruins. Então, se eu não quero ser julgado de um cara mentiroso dentro das apostas, eu não vou ficar fazendo lives, eu não vou ficar me aproximando de pessoas que têm essa receita. Eu vou dizer que isso nunca aconteceu comigo? Não, já aconteceu. Já aconteceu. Já me relacionei com pessoas que eu não deveria ter me relacionado. Não vou citar nomes de maneira alguma. Já me arrependi. Já cortei essas relações. Já voltei a falar. Já cortei de novo. Enfim, existem muitos pontos positivos e negativos dentro de um relacionamento. E quando os pontos negativos são maiores, aquilo que você tem que fazer não é mantê-los com você, é cortá-los. Então, uma dica assim, vou dar um outro exemplo. Hoje, quando eu vou fazer a grade do BetMasters, a minha maior realização como profissional não é colocar ali dentro tantas mil pessoas. É eu pegar o meu celular e eu falar bom, esse ano eu quero esse, 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 esse. E a hora que eu ligo para esses caras, eu nunca recebi assim, tipo, não, não vou. Cara, beleza, porra, vai ser um prazer, Barba, eu estou com você. Por quê? Porque isso é relacionamento. Já quis convidar, por mim, cara, eu convidava muito mais gente do que eu convido no BetMasters. Tem muito mais gente boa, muito, muito, tem muita gente de muito valor que não está na grade, né? Não estou dizendo que só está na grade quem é bom, não. Muito pelo contrário, tem muita gente boa que não cabe simplesmente por isso. mas é um tratamento de network esse. Outro network, eu tenho a empresa, a porta de valor. Todos os meus funcionários, eles têm um network comigo impressionante, incrível. E eu tento desenvolver isso neles e em mim. Então, se eu precisar de qualquer coisa dentro da empresa, eles não vão fazer porque eu pago eles. Eles vão fazer pelo respeito, pelo network. Depois vem a parte profissional. Então, isso é o sucesso de um empreendedor, de um apostador, de um... E isso eu posso bater no peito e dizer que eu tenho. Eu fui atrás, eu busquei e isso nasceu comigo. Então, você tem que desenvolver isso em você. Você que é influenciador, você que tem seguidores, você que tem tanta gente que te admira ou você quer que isso aconteça um dia, é não se misture com pessoas ruins, não esteja perto de energias negativas, não esteja vivendo a tua vida com falsos valores, mentiras. Uma hora a casa cai, as pessoas descobrem a verdade e isso só vai te atrasar. Então, um papo muito sério é esse aqui. Se você quer ter valor, se você quer ser respeitado, faça por onde? Faça por onde, escolha os melhores caminhos e não tem escolha, velho. Os melhores caminhos, eles são pontuados por pessoas positivas, por pessoas chaves, por pessoas importantes. Eu sei que muita gente... Muita gente não, né? Muito pelo contrário. Pouca gente, embora exista, não gosta de mim e está tudo bem, né? Você não é obrigado a concordar com tudo que eu falo, você não é obrigado a... Sei lá, a provar as minhas atitudes, mas eu, a cada vez que eu ligo essa câmera para gravar, eu estou de coração aberto, estou sendo transparente e isso é o que você precisa buscar para a tua vida. Suas opiniões, muitas vezes, vão ser até mal interpretadas, mas o que importa é a pureza, é o sentimento e é isso que te traz um bom relacionamento, um bom network. Então, esse é o papo do vídeo, muito importante, muito mesmo, acho que eu considero esse aqui seja um dos vídeos mais importantes do canal inteiro, inclusive. e acho que você tem que levar isso para a tua vida profissional e pessoal. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixa teu like no canal, tá bom? Aproveita para se inscrever, chegamos aí bem próximo, cento e quarenta e tantos mil inscritos e é bem importante a tua inscrição, fechou? Eu tenho também uma lista VIP, tá? Se você quiser ganhar conteúdos gratuitos, tem aqui na descrição do vídeo. Valeu, um grande abraço para vocês, estamos juntos e até o próximo vídeo. Falou!